Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês a coleção Siga o Sol da Novo Toque. Eu sei que é uma coleção de verão desse ano, 2020, mas eu só consegui ela agora, e na verdade eu nem consegui todas. Está faltando um amarelo e um pink neon que tinha na coleção, que eu não achei para comprar. Mas enfim, eu trouxe a coleção, caso alguém esteja em dúvida se ainda quer comprar ou não. Também trouxe a coleção porque eu sou dessas que não tem cor de inverno, cor de verão, eu uso a cor que me dá na telha na hora que eu quero. E terceiro eu trouxe a coleção porque tem três cores aqui que eu acho que são bem invernais, até eu diria. Esse laranja mais fechado, o roxo e o verde escuro, eu super usaria como uma cartela de inverno, eu diria que eles estão em uma cartela de inverno, então eu super usaria. Além do que, esse topperzinho aqui fofo, que eu não sei se foi feito para ser topper, mas as pessoas estão usando, usaram muito quando foi lançado como topper. Então, esse aqui dá um topper super legal também para o inverno, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as cores dessa coleção, tá joia? Eu vou usar assim, tá? Eu vou aplicar esses aqui na mão direita, que é onde eu sempre faço a maioria dos swatches. E esse aqui eu vou aplicar na mão esquerda, porque obviamente não tem dedo mais, tá? E aí, depois, eu vou escolher algumas cores para a gente tentar usar esse aqui como topper, para vocês verem como que ele funciona. Tá joia? Então, fica aí só mais um pouquinho que eu já volto e a gente começa a fazer os swatches. Ah, eu preparei as unhas, tá? Como eu sempre preparo, como está naquele vídeo de preparação que eu já fiz para vocês, vou deixar aqui em cima nos cards. Caso você não tenha visto o vídeo de preparação, como foi que eu fiz a preparação dessas unhas para começar a esmaltar, tá? Então, eu vou pegar meu paninho aqui. Opa! Vou pegar meu palitinho aqui e vamos esmaltar juntos, tá? Então, eu vou levantar as cores, aí eu vou falando os nomes de um por um para vocês. Tá joia? Primeiro que nós vamos esmaltar vai ser esse verdinho aqui, bem aberto, bem chegueizinho assim, bem lindo. Eu gostei demais, tá? O nome dele é Caipirinha. Tô focando. Tá, então vamos lá. Eu não usei ainda, tá, gente? Eu vi fotos dessa coleção, mas eu tentei não ler resenha, não assistir vídeo de resenha também, para ser o mais honesto possível com vocês, tá? Eu gosto bastante dos esmaltos da Novo Toque, acho que eles têm um preço justo pela qualidade que eles entregam, tá? Na minha opinião, a única desvantagem da Novo Toque é que eles não são hipoalergênicos, o que eu acho até engraçado, porque quando eu conheci a marca, lá em, sei lá, 2010, eles tinham uma linha hipoalergênica. Era uma colaboração com uma banda aqui da Bahia. A segunda cor é o verde mais escuro, é o Boas Energias. Boas Energias. Quando eu conheci a marca, então, voltando, eles tinham uma colaboração com uma banda, que eu não me lembro qual que era, aqui da Bahia, que tinha esmaltes hipoalergênicos. Então, significa que eles têm a tecnologia, né? Não entendo por que que deixaram de fazer, mas, enfim. A Anitta também já teve uma coleção hipoalergênica e deixou de fazer, então, não entendo. Mas, enfim, tô de férias, é o roxo. Acho que essas marcas que têm a tecnologia, podiam montar, fazer, ainda que o esmalte fosse um pouco mais caro, eu preferia... Esse é bem ralinho. Nos outros, eu gostei da cobertura, mas esse é bem ralinho, olha, né? Mas, pelo menos, é homogêneo. Não sei se, talvez, a intenção deles era ser gele, né? Mas, enfim, esse nude rosado, rosa queimado, não sei como é que vocês vão definir aí, chama pé na areia. Pra mim, isso não é nude, isso é rosa, tá? Mas, enfim, tem gente que chama isso de nude, eu aceito e entendo. Ai, bem bonito, cobertura bem boa dele. E o último, nessa mão, o laranja, que é o Sunset, que foi a minha cor favorita dessa coleção, admito pra vocês. No vitrinho foi o meu favorito, pelo menos, né? Falar no vidrinho, pra não acontecer igual o da... Nossa, e é ralinho também, ó. Pronto, aconteceu. Igual aquele azulzinho da Colorama, que eu gostei demais no vidrinho, chegou na hora de aplicar na unha, ele é ralo. Aí, Sunset. Tá? A cor ainda é bonita, mas o esmalte é ralo, esse aqui provavelmente vai precisar de três camadas. Tá? E agora, no outro dedão, vamos aplicar o cintilante da coleção, que é o Menina do Bar. Esse aqui, gente, eu já espero que ele seja ralo, porque como o pessoal tá usando ele como topper, ele provavelmente é, né? Fininho. Ralinho, pouco pigmentado, olha. E é mesmo, tá? Ó. Ele dá um glow super bonito na unha, mas é só. Tá? Quase não deu cobertura na primeira camada. Que, como eu já falei aqui, várias vezes não me incomoda, tá, gente? É uma questão que não me incomoda. A questão de precisar das três camadas não me incomoda, tá? Então, eu acho que eu vou tentar esmaltar. Eu acho que vai ficar bonito com ele, o Sunset, com esse aqui como topper, e o Penareia também acho que vai ficar bonito com ele como topper. Então, eu vou fazer essas duas unhas com o Sunset e o Penareia e esperar secar essa primeira camada e volto a fazer a segunda camada com vocês, tá? Olha, então, vamos lá para a segunda camada, tá? Vamos lá. Segunda camada do Caipirinha. Esse aqui já ficou bem perfeito com duas camadas, olha. Caipirinha ficou ótimo, com duas camadas. Eu já vou dar acabamentinho nele. Linda cor, gostei demais, demais, demais. Bem mais do que eu achei que eu ia gostar. Ficou bonito no meu tom de pele, olha. Fiquei com medo de puxar muito o oliva do meu tom de pele. Gostei muito, tá, Caipirinha? Agora vamos para o Boas Energias, que é o verde mais fechado. Vale também lembrar, gente, que eu faço camada bem fininha, né? Então, algumas pessoas, os esmaltos que eu fecho em três camadas, conseguem fechar em duas. Eu prefiro fazer camadas finas, sempre preferi aplicar mais camadas e fazer fina do que fazer a camada mais grossa. Eu acho que fica mais delicada a esmaltação, mas é de cada um, né? Cada um se adapta como pode, como consegue, tá? Esse aqui também fechou perfeitamente com duas camadas, olha. Boas energias, então... Vou fazer o contorninho dele. A fórmula dos esmaltos tá bem boa, tá, gente? Não escorre pra cutícula, tá? Tá muito boa a fórmula. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu gosto bastante da fórmula do Novo Toque, sempre gostei, base, top coat, gosto bastante, tá? Então, bem bonito. Vamos para o que eu acho que vai dar ruim, que vai precisar das três camadas. Não borrou. Se corra, vocês viram a pancada que eu dei? Não borrou, ó. Então, vamos lá para o rostinho, tá de férias. Eu deixo aberto o mini ou possível, tá, gente? Porque pra evitar de ressecar o esmalte, estragar, né? Vamos lá. Olha, gente, a cor ficou um pouco transparente, mas ela ficou homogênea, tá? Que pra mim é ponto positivo com certeza, tá? Ficou transparente, mas ficou homogênea. Ou seja, se você quiser fazer sanduíche de glitter, dá de boa. Tá? Então, talvez a intenção do esmalte fosse ser mais fininho mesmo. Eu não sei qual era a ideia, tá? Mas eu vou fazer uma terceira camada deles depois com vocês, pra gente ver se ele chega a cobrir o branquinho da unha com a terceira camada. Mas nessa segunda camada ele fica homogêneo, mas não cobre o branquinho da unha, tá? O indicador é o pé na areia, que já cobriu perfeitamente uma camada, dica assim de passagem. Olha que cobertura linda que ele ficou, tá? Já cobriu muito bem com uma camada. Vou fazer a segunda, porque eu sempre faço a segunda mesmo quando o esmalte cobre uma camada. Se eu não for fazer misturinha, raramente eu fico, tá? Quando eu vou fazer misturinha, eu ainda me dou o luxo, né? De ficar com uma camada só, porque vai outro esmalte por cima. Mas quando eu não vou fazer misturinha, é muito, muito, muito raro. Mesmo que o esmalte cubra com uma camada, eu ficar com uma camada só. Pela questão da durabilidade, né? Esmalte nas minhas unhas de escasca muito fácil. Então, pra aumentar a durabilidade, eu acabo usando a segunda. É perfeito, tá? Olha, acabamento perfeito dele na segunda camada. Primeiro já tinha ficado maravilhoso, mas ficou perfeito na segunda camada. Tá? Eu super usaria ele num dia de correria, por exemplo, com duas camadas, tá? E agora, no dedão, vamos para o Sunset. O laranja. Em termos de tom, foi o que eu mais gostei aqui da coleção. Mas o acabamento já não me deixou assim, muito satisfeita. Olha, como vocês podem ver, foi o mesmo caso do roxinho. Ele dá uma cobertura homogênea, olha. Dá uma cobertura homogênea na segunda camada, mas ainda não cobre o branquinho. Inclusive, olha aqui, aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu tô com uma manchinha branca bem no meio do dedão. E ele não coveu. Eu consigo ver perfeitamente daqui a manchinha. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer um sanduíche de glitter, super funcionaria esse esmalte. Tá? Bem bonito. Mas, enfim, é jelly, tá? Eu gosto de avisar, né? Porque depois ninguém se sente enganado, tá? E por último, então, vamos usar o Menina do Mar. Menina do Mar. Que é o cintilantezinho da coleção no dedão da outra mão. Dedão da mão esquerda. Vamos ver como é que a cobertura dele se sai agora. Ó, continua, gente. Mesma coisa, tá? Acho que ele é feito pra ser top mesmo, porque ele deu aquele glow dourado que o esmalte tem. Mas, cobertura mesmo, totalmente transparente, tá? Eu tô vendo aqui embaixo, direitinho, o contorno da minha unha. Tá? Olha. Então, vou esperar ele secar. Vou fazer mais uma camada nesse dedo aqui pra gente testar ele como topper, tá? Vou esperar as duas mãos secarem. Vou fazer mais uma camada aqui do Sunset. Pra gente poder testar o Menina do Mar como topper. E volto aqui mostrar pra vocês, tá? Só um pouquinho. Olha, então, voltei, tá? Então, recapitulando. Os dois verdinhos da coleção e o pé na areia cobriram perfeitamente com duas camadas, tá? Inclusive, já fechei os vidrinhos. Então, aqui. Os dois verdinhos e o pé na areia, tá? Então, cobriram perfeitamente com duas camadas. Esses dois aqui, nós vamos fazer... Esses três aqui, nós vamos fazer uma terceira camada com eles, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a terceira camada pra ver se na terceira camada cobre os branquinhos, tá? Porque os esmaltes ficaram bonitos na unha, ficaram homogêneos. Mas não cobriram branquinho e eu não gosto particularmente de usar assim, a não ser que seja misturinha de glitter. Então, eu vou mandar o sincerão aqui pra vocês, né, gente? Olha. O roxinho cobriu, tá? Na terceira camada ele cobriu a unha, cobriu o branquinho, tá? Ficou legal. Ó. Tá? Ficou bem bonito. Vamos ver o sunset. Eu fiquei arrasada que ele precisou de três camadas, porque era a minha corzinha favorita. Olha, gente, ainda dá pra ver, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Ainda dá pra ver o branco da unha embaixo, tá? Mas do jeito que ele tá aqui, com a terceira camada, eu usaria ele. Sozinho, tá? Eu usaria ele. Ele fica mais ou menos com o acabamento do, tipo, toque de ira da Risqué, assim. Ele fica muito brilhante e fica com aquela leve transparênciazinha, assim, tá? Fica transparente, eu tô vendo aqui o branquinho da minha unha, principalmente o que tá no meio. A pontinha nem tanto, ó. A ponta não dá pra ver. Mas o branquinho que tá no meio da unha eu consigo ver, tá? Então, não vou falar mentira pra vocês. Dá pra ver sim, tá? Mas eu usaria. Não é um... Não é um... O que me incomoda é quando fica a linha daqui de cima visível, porque como a minha linha... As linhas dos meus dedos são tortas, então me incomoda, tá? Mas o branquinho no meio da unha não me incomoda. Mas, como vocês sabem que eu gosto de falar a verdade, ele aparece. Agora nós vamos testar o Menina do Mar, tá? O cintilante da coleção. Vou dar a terceira camada dele no dedão e vou usar uma camada dele por cima do Sunset e uma por cima do Pé na Areia, pra gente ver como é que ele se comporta como um topper. Tem uma formiga ferrando meu pé, olha que coisa linda. Então, vamos lá. Olha, gente, terceira camada, ele cobre a linha da unha, tá? Ele cobre a linha da unha, fica homogêneo, fica bonito, tá? Ó, cobriu. Certo? Então, dá pra ele ser usado sozinho com três camadas tranquilamente. Agora, vamos ver como o topper. Agora, ele não fica a cor que ele tá no vidro, tá? No vidro ele fica parecendo um rosado com um glow dourado, né? Na unha ele só fica basicamente um glow, tá? Ó, ele não chega a ficar o rosado que ele fica no vidro, não. Pelo menos não é tão aparente. Ele tem um toque rosado, claro, mas não fica tão aparente quanto o que tá no vidro, tá? Agora, vamos ver por cima do... Pé na areia. Olha, por cima do pé na areia ele fica bem bonito. Ó, por cima do pé na areia ele fica semelhante ao que tá no vidro, tá? Olha. Ele fica o rosado, puxado pro rosado do jeito que tá no vidro, então. Se você gostou desse tom aqui, você vai ter que levar esses dois esmaltes aqui, tá? Ó. Que aí fica esse tom aqui. Tá, jóia? É uma camada de cada. Eu usei aqui no caso, tá? E agora vamos testar o Menina do Mar por cima do Sunset e ver o que que fica. Como é que fica? Eu tiro bastante o excesso, até, gente, pra não ficar aquela marquinha de pincel pochado, assim, no meio da desmontação. Olha, combinou bastante. Ficou uma cor bem bonita. Esse aqui com top, com o te mate em cima, vai ficar um escândalo, né? Ó. Ficou bem bonito mesmo, tá? Eu não vou testar o roxo, porque eu vi o roxo com ele e não gostei, tá? Não gostei da combinação. Mas, caso vocês queiram ver, me avisa aí, porque eu faço lá no Instagram a combinação pra vocês verem, mas eu não gostei, tá? E os verdes eu achei que não tem muito a ver, né? Ó, os verdes com o glow dele, eu achei meio sem noção, assim, achei que não tinha nada a ver. Mas, enfim, se vocês quiserem ver, também pode deixar. Deixa aqui embaixo pra mim, que eu faço lá no Instagram pra vocês, a misturinha que vocês quiserem com a coleção, vocês podem deixar aqui embaixo pra mim, tá? E era isso que eu tinha pra hoje. Agora eu vou limpar e fotografar pra botar aí pra vocês no finalzinho do vídeo, as fotinhos das mãos pintadas, desmaltadas. Gostei bastante das cores, gostei bastante da fórmula, lembrando a vocês, os esmaltes do Ano Novo Toque não são hipoalergínicos, eles têm 8ml cada vidrinho, o pincel é bem bom, quem não conhece ainda, deixa eu mostrar o pincel. Ele não chega a ser flat, assim, olha, mas é um pincel retinho, bem cheio de pelinho, então, é um pincel bem bom mesmo, eles custam na faixa de 2 reais, 2,50, dependendo de como você compra, até 99 centavos eu já vi, tá? Então, é um esmalte bem decente, bem com a fórmula legal, só faltava, na minha opinião, ser hipoalergênico, porque o resto, eles são top, tá? Então, era isso que eu tinha pra hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, compartilha os nossos vídeos, os meus vídeos, por aí, pras pessoas que você conhece, que gostam do tema, eu espero vocês na próxima. Um beijinho, obrigado pela companhia, tchau, tchau.